Um show de tradição e sabor na cidade mais italiana do Brasil Vem pra Fena Massa Vem pra Fena Massa É Nossa Senhora do Carabaggio, na comunidade da Linha 30 E 46 sócios Fazer uma coisa mais italiana, né? E aí conseguiram ir pra frente, que foi um sucesso O nosso sucesso é essa janta aqui Vem pra Fena Massa E poi lascero i capelli, scivolarmi fra le dita Ti regalerò ogni singola carezza Quando é sera, ho imparato già ad amarti Senza più riserva alcuna Mi sorprendo a immaginarti sulla porta Quando torno a casa, ansiosa di vederti Disfrutare ogni tua movenza E parlarti senza sosta Dei miei ottimi propositi nella vita E soprattutto verso te Io ti regalerò ogni singola carezza E poi lascerò i capelli, scivolarmi fra le dita Ti regalerò ogni singola carezza Quando é sera, ho imparato già ad amarti Senza più riserva alcuna A te, a te, a te, a te Io ti regalerò Io ti regalerò ogni singola, risveglio la mattina E poi lascerò i capelli, scivolarmi fra le dita Ti regalerò ogni singola carezza Quando è sera O que foi pra vocês? Saber que o evento de vocês, o jantar do Raditipoti Ia entrar no calendario de eventos da Fenamassa A gente não esperava, né? Que fosse, assim, divulgado tanto, assim E a gente ficou, assim, muito contente, muito satisfeito E a gente espera, assim, que continue Porque é muito bom Salon pra tutta essa gente que quer vir a jantar aqui depois Não tem salon que chega Um show de tradição e sabor Na cidade mais italiana do Brasil Turismo, artesanato Cultura e história como você nunca viu Vem pra Fenamassa A melhor culinária com sabor da Itália Vem pra Fenamassa Venha para Fenamassa em Antônio Prado De 11 a 14 e 19 a 21 de outubro Um toque caseiro com sabor e cultura de nossas origens